Olá, hoje nós vamos para o capítulo 10 do livro de Judite. Hoje esse capítulo vai tratar do momento em que Judite sai de Betulha, ela havia combinado com Osías, que sairia, não era para ele perguntar onde ela iria, ela sai de Betulha junto com a sua criada e vão até o acampamento dos assírios. Lá ela vai usar de um ardil, sabe, para entrar no acampamento e ter contato com o Olofernes. Ela vai se passar de coitadinha, vai dizer, ah, eu sei que vocês vão arrasar os judeus, então eu quero preservar a minha vida, então eu estou mudando de lado. Eu vim aqui para preservar a minha vida. Eles vão acreditar, deixa ela entrar no acampamento e ela fala, eu tenho informações preciosas para oferecer ao general Olofernes. Eles pegam a Judite, ela é muito bonita, leva a Judite até Olofernes. Então, olha aí, tão esperta, astuta essa mulher. Agora, o capítulo de hoje mostra ela se preparando, passando óleo, tirando as roupas de viúva, colocando, e ela ficou tão bonita, tão bonita, que deixou até o pessoal da cidade, assim, encantado com a beleza dela. Tá bom? Vamos ler, então? Peço a você que convide mais e mais pessoas com a gente fazer essa caminhada de leitura da Palavra de Deus. convida as pessoas, compartilha esse vídeo, dê um like nesse vídeo, sabe aquele joinha assim? Dá um like, porque assim você me ajuda a divulgar o vídeo e também marca para você aí o vídeo que você já assistiu. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler, então, nesse momento aqui. Vamos lá. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor, chamou a sua criada, desceu a sua casa, tirou o silício e despiu suas vestes de viúva. Lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. O Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso o Senhor deu-lhe uma tal formosura que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável. Fez que sua criada levasse num odre de vinho uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão e queijo, e partiu. Chegando à porta de Betulha, encontraram Osias e os anciãos da cidade, Cabris e Carmis. Vendo-a, ficaram cheios de admiração diante de sua beleza. Sem lhe perguntar coisa alguma, deixaram-no passar e disseram-lhe, Que o Deus de nossos pais te dê a sua graça e fortifique a resolução de teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém e o teu nome figure no número dos santos e dos justos. Todos que ali estavam disseram uma só voz, assim seja, assim seja. E Judite passou à porta com a sua criada, orando ao Senhor. Ao raiar do dia, quando ela descia pela montanha, eis que veio ao seu encontro uma patrulha dos assírios e a deteve. De onde vens? Perguntaram-lhe. E para onde vais? Ela respondeu, sou uma israelita. Fugi do meio deles, porque estão para ser entregues a vós como presa. Por isso pensei comigo mesmo. Irei apresentar-me ao príncipe Olofénes, para revelar-lhes seus segredos, indicar-lhe um caminho por onde poderá tomar, sem perder um homem sequer do seu exército. Ouvindo essas palavras, os homens olhavam de frente com os olhos deslumbrados de admiração pela sua grande beleza. E disseram-lhe, salvaste a tua vida, porque resolveste descer para o nosso Senhor. Podes estar certa de seres bem tratada, quando lhe fores apresentada, e tu lhe has de ganhar o coração. Levaram-o na tenda de Olofénes, declarando quem era. Mal havia ela entrado, Olofénes ficou cativo de seus olhos. Seus oficiais disseram-lhe, quem poderia desprezar os hebreus que têm tão belas mulheres? Não são elas uma razão suficiente de lhes fazermos guerra? Judite viu Olofénes repousando em seu leito, sob um cortinado ornado de púrpura, ouro e esmeraldas e pedras preciosas incrustadas. Ela levantou os olhos para o seu rosto e inclinou-se profundamente diante dele até o solo. Os servos de Olofénes levaram-na por ordem do seu Senhor. Muito bem, está tudo sendo preparado para esse momento. E Judite se preparou de uma forma muito bonita. Judite é uma mulher muito bonita, mas uma mulher é viúva. Já diz que não é uma viúva pobrezinha, é uma viúva rica, rica porque o marido dela deixou ela muito bem, muito bem, muito bem. Mas ela estava se vestindo como viúva, ainda com as roupas de luto, né? E tinha, trazia ainda, fazia silício e tal. Quando ela se aprontou, meu Deus, quando ela tirou aquelas roupas de viúva, tirou aquelas roupas de saco, tirou silício e coisa, meu, tomou um banho, arrumou o cabelo, passou óleo, perfumou. Olha, a Bíblia até fala assim que Deus colocou uma formosura tal nela, de tal forma que ela encantava a todos. Mas, na verdade, é porque ela era bonita mesmo, era bonita mesmo. Ela estava mal arrumada, né? Então, se aprontou toda, ficou parecendo, assim, modelo. Judite é modelo, né? E aí a Judite vai, conforme ela havia combinado com Osias, que era o chefe ali de Betulha, vai até a porta da cidade junto com a criada. Tinha até preparado umas coisas lá pra levar vinho, queijo, um bolo feito de fruta seca. Era muito comum, quando você visitava alguém pra agradar, isso era comum demais ali em Israel. Você fazia um bolo de fruta seca, né? Figo seco, mais o passa, tá? Um bolo, vinho e tal, era uma oferta que você fazia. Quando você vai na casa dos outros também, você tem que fazer isso também, né? Leva uma coisinha. Não chega na casa dos outros com a mão abarando, não, que é falta de educação, tá bom? E o Judite fez isso. Chegou lá, passou pelo... Passou pelo... Osias, o Cabris e o Camis, que eram os chefes ali, e eles fizeram como havia combinado, não perguntaram nada. Só que eles ficaram, assim, estupefatos de ver a beleza. Eles nem conheceram a Judite. E a gente falou, opa, essa aí que é Judite. E a gente... E ela foi. Foi. Rezando. Quando ela tava mais ou menos aproximando, perto do acampamento, porque eles estavam acampados, sitiando a cidade, né? Estavam sitiando a cidade, tinha cortado água, tinha cortado alimentação. Veio, claro, a patrulha dos assírios. Falou, onde você tá vindo? Quem é você? Ela falou assim, eu sou... Aí ela usa aquilo que eu te falei, ela usou da astúcia, né? Falou, eu sou um israelita, eu tô fugindo de lá. Por quê? Porque todos nós sabemos que vocês vão invadir e nós seremos suas presas. Então, eu tô querendo salvar a minha vida. E eu vim aqui e ainda trago informações preciosas sobre como vocês podem entrar, que lado vocês podem entrar, pra vocês não perderem um homem de vocês. Eles falaram, opa, estamos aí, ó. Uma mulher fragilzinha, bonitinha e tal, né? Bonitona, né? Pessoa que ela... Essa mulher, coitada, só tem beleza, não tá... E ela tá querendo salvar a pele dela e ela deve ter muita informação boa. Vamos levar pro Olofernes. Leva pro Olofernes. Quando chega perto do Olofernes, ele fica também louco por ela, tá? Louco, né? Não vê mais nada. E ela, toda educada, se curva na frente dele, ele sente o perfume que ela havia se ungido e pronto. Foi o bastante pra ele se encantar com ela. Judite, por causa do seu povo, por causa do seu Deus, Deus se arrisca e vai trazer a vitória para os judeus. Você vai ver daqui a pouco. Você vai ver daqui a pouco o que essa mulher vai fazer. Colocando a sua vida em risco. Se ela fosse descoberta, ela ia ser morta na mesma hora. E usando aquilo que Deus ali havia dado, a beleza, né? Até as suas posses para salvar o seu povo. Fica comigo aí que o negócio vai ficar cada vez mais interessante, tá bom? Eti crutem domini. Fugite partes adversas. Vite teleo de tribu da radiques david. Aleluia. E aí Obrigado.